A importância da publicação é a qualidade que ela tem, não pelo meu trabalho, mas pela qualidade com que ele foi montado e elaborado. Eu acho que é claro que eu fico muito feliz com isso. Esse livro é um pouco retrospectivo também, ele não retrata a obra atual, ele retrata justamente as experiências, a proposta. Aliás, o próprio nome do livro, ele se refere, vamos dizer, a essas experiências de fábricas, a essa retrospectiva que eu apresentei aqui mais ou menos. Claro que eu acho que a obra atual vai depender de um outro tipo de publicação diferente. Mas eu acho que como retratação desse período de trabalho é muito importante. É muito bom que o Lili estava muito cooperando, porque ele não estava hesitando para nos dizer o que ele sabia sobre o seu trabalho. Eu acho que ele também apresentei minha atenção ao seu trabalho e como eu olhei para o trabalho. Ele disse, sim, é interessante que você tenha essa visão sobre o trabalho, que ele sabia que era assim, mas era muito subconsciente na sua vida. Então, eu acho que nós tivemos um bom tempo juntos trabalhando e discutindo o seu trabalho. E eu sei que ele apresentei o livro também muito, então eu sou uma pessoa muito feliz. E eu estou muito feliz que ele está lá, pelo menos, depois de nove meses. É como um filho de formato, você sabe, nove meses? Isso leva nove meses antes de sair. Essa realização desse livro, do projeto de exposição, foi feita uma parceria do museu com a Universidade de Delft, com patrocínio da Uzi Minas. E é importante para o museu, justamente, trazer a luz à obra do Lelé, que é um arquiteto que lida a arquitetura, de certa forma, como produto industrial, em escala, na verdade, que pode atender aos problemas espaciais arquitetônicos do país, na dimensão do nosso país. É sempre um prazer ver o Lelé falando, estar com ele, e, sobretudo, vendo ele apresentando o trabalho tão bonito que ele faz. E não é simplesmente bonito, é um trabalho da maior importância, porque é um trabalho extremamente criativo, e que contém uma preocupação muito grande, que é a que a gente sempre procurou ter, até inspirado também na arquitetura dele, de buscar um conteúdo industrial, um conteúdo de industrialização da construção, através do trabalho dele. Quer dizer, a pré-fabricação, a pré-moldagem, e essa preocupação com o detalhe, da construtibilidade, né? Da sustentabilidade, para dizer um termo atual, né? É um prazer estar aqui vendo o Lelé, e é uma honra para nós, arquitetos brasileiros, termos figuras, assim, tão fortes como ele. Legenda Adriana Zanotto